Esperar o helicóptero passar, não é de rico né, é de emergência, né, porque aqui os ricos não tem helicóptero É verdade, é, e ó, parou ali, acho que vão gravar a gente É, com certeza Descobriram os paparazzis, já se descobriram Gente, vocês não me deixam em paz, esses paparazzis Eu não consigo, eu não consigo, quando eu consigo, finalmente Ó, eu vou até mostrar, continua aí, peraí, olha ali, ó, tá vendo? Peraí, vou dar até zoom aqui, ó, ó, ó Ó, aqui, ó, tinha que parar, é paparazzi, sabe por quê? Por causa disso, ó, descobrem a Márcia, aí não tem jeito, é paparazzi pra todo mundo, eu não aguento Eu não aguento Ainda mais com essa companhia, né, aí é paparazzi duplo, já veio até de helicóptero pra não perder a chance Você viu que é difícil, né, paparazzi não tem jeito Namastê, bitch, você tá bem, você tá legal? Namastê! A gente quer saber... Você é cheirosa, hein? Ai, obrigada, você também Cheira Entrou no meu carro, mudou o cheiro, tirou todo o meu cheiro do carro Vou falar a verdade, entrei todo cagado Que assim, ó, eu não posso dirigir aqui na Austrália Aí a Márcia falou assim, tá bom, eu vou te pegar em todo lugar Ok, tô lá esperando a Márcia, para um caminhão de lixo bem na minha frente Eu todo cheiroso, sabe, chanelo Aí eu falei, não, isso não vai prestar esse cheiro de lixo aqui com o meu, né Não é que empregnou? Aí eu falava, nossa, o negócio aqui tá pegando, né Tava cheiroso pra caramba É, uuuuh Caminhão de coleta de lixo, pra deixar a cidade limpa Mas o problema, pra mim, tava todo cheiroso, agora tô todo cagado, né Eu estou com Márcia Porcival Eu adoro quando você fala isso nos seus vídeos, quando você tá conversando com gente em inglês My name is Márcia Percival Percival Minha irmã, quando eu fiquei noiva do Andrew, ela falou assim, nossa, qual vai ser o seu sobrenome? Eu falei, Percival Ela, meu, mas que nome mais brasileiro? Como assim? Você não consegue falar, né? Aí eu falei, calma, não é Percival, é Percival Percival, ela falava, agora melhorou muito Não, mas é muito chique, agora eu falei, nossa, que? Mas aí, né, você sabe, né? É, a gente vai, põe um pouco de tica de cabum, como eu já falei, um pouco de sotaque australiano Por falar nisso, você consegue fazer o sotaque deles? Não, meu sotaque é médio, nem é tão pesado, mas também não dá, não, eu falo com sotaque brasileiro, sim E tranquilo? Pra você, o povo te entende? Total, total Você sabe que às vezes acontece comigo de uma pessoa, tu fala assim, ah, mas não entendi Eu falo, se você não entender, é problema teu, porque eu tô falando inglês Essa aqui é uma das pessoas mais influentes no cenário cultural aqui da Austrália Ah, imagina Fez muita coisa importante Quem é brasileiro, quem é latino, te conhece Não tem como, é uma referência Ó, tá vendo? Uhul! Tá vendo? Tô soltando uma buzina lá pra mim Não tem como, é pra fazer, tá vendo? Foi bom, Gadei, não, mas não é isso não Imagina, tem a Márcia Percival no meu canal, não é pra qualquer um, é por isso que eu tô me sentindo Aliás, você sabe, o dia que você pôs uma mensagem, um comentário no meu vídeo, eu quase surtei Ah, é? Eu falei, meu, o Emerson, ele assistiu meu vídeo, ainda fez um comentário lindo Eu fiquei assim, cara, liguei pra três pessoas pra contar, né? Liguei pro meu marido, falei, você não tá acreditando? O maior youtuber aqui brasileiro, o mais influente, acabou de fazer um comentário ali E daí eu falei, daí que ele me conhece? Ih, deixa eu ali as pedir desculpa, você sabe que eu não tenho tempo de ficar respondendo, eu não consigo, a minha vida é muito louca Mas, merece, né? Nossa, eu não sei como você consegue, porque trabalhar o dia inteiro, filmar, realmente não tem como responder comentários Às vezes eu tiro um dia inteiro só pra responder comentários Eu não consigo mais e já... E eu nem tenho tanto comentário como você, né? Tem sim, tem sim Já te chamaram de Albarra Malho? Olha o cabelão dessa mulher Adoro o cabelo da Albarra Malho, quero ser igual a ela Você sabe que eu já tive contato com ela, mulher linda É mesmo Com todos os aspectos Nordestina que nem eu Não, é uma delícia, uma pessoa maravilhosa E o helicóptero está voltando Ele parou aqui, pra fazer mais barulho aqui Olha, com essa vista linda, a gente teve que parar Marciana, teve que parar por quê? Parar de novo, porque o helicóptero não para de passar aqui Porque ele quer ver o Emerson, quer filmar o Emerson de qualquer jeito Fala a verdade É, Emerson, marca uma reunião e vai lá no escritório deles Faz uma reunião especial com eles Conta tudo, porque olha Ó, não é verdade O que eles querem é ela Não tem jeito, mas a gente vai continuar esse papo, tá? A gente continua É, vamos acreditar nessa mentira aí que ela pegou bem, viu? Deixa eu falar mal do Austrália nesse sentido Sim Não sei você, mas cada vez que eu vou cortar o cabelo, sai essa coisa Eles nunca entendem o que eu quero Eu falo, corta só isso, corta tudo errado O meu me deixa com essa cara de cacatua e se eu não passar muito gel, aí não vai Não vai, aí fica um trambolho horroroso mesmo, mas tá valendo, né? O que importa é que eu sou rico É, isso mesmo Não tô nem aí Quê? Tô nem aí, pode ser feio, sendo rico tá bom Tá bom, aceto que dói menos Se é coisa, ó, você que é pobre, sinto muito Ué, gente rica, entendi isso, olha onde a gente tá Você quer o quê? Isso aqui é que nem com gente pobre Fala isso não, fala isso não Você sabe que o povo zoa falando que eu sou rico porque eu moro na Austrália Não, mas tem muito disso, né? O pessoal que mora no Brasil sempre acha que o fato de você morar no exterior você é rico Cara, não é verdade isso, tá? Aliás, eu até falo muito isso no meu Snapchat Aqui você até pode, quando ficar rico, você tem até muitos luxos Mas você não tem mordomia Por isso você pode ter o luxo de comprar uma bolsa cara, morar numa casa com uma vista linda Mas quem vai lavar o banheiro é você Quem vai cozinhar todo dia é você Quem vai lavar o prato é você Você pode até ter uma faxineira, mas não existe aquela coisa Não! Da mordomia, sou rica, agora todo mundo faz tudo por mim Você é Amélia, você vira Amélia mesmo Amélia total Eu aprendi a ser dono de casa, porque tem que fazer... Aliás, eu peguei uma dica contigo, não sei, eu quero que eu assisto tudo Opa! Nesse ela tá falando como passar roupa, que você... Gente, passar roupa é perda de tempo Eu passo roupa assim, ó, gente, tirou do varal, a gente passa assim Ai, é o uniforme das crianças Passa assim, passou, olha, bem passadinha É, isso aí Ó, melhor ferro do mundo, ó Aí você sabia que eu olhei? Eu falei, gente, mas isso é típico de quem mora na Austrália A gente tem que curtir a vida, a gente não tem que ficar lá... Total, total O dia inteiro Vou aproveitar pra mostrar mais uma coisa Olha essa foto, que é a minha foto preferida da Márcia Não é a melhor? É muito legal Meu Deus, é que você tirou isso? Na hora que eu vi, eu falei, gente, como é que eu não pensei nisso? A gente tirou várias fotos, assim, eu falei, cara, parece que ela tá peidando Então vamos lá, filho, meus filhos adoram que a gente tenha sempre essas ideias malucas de... Com criança, a gente fica muito mais moleque, né? Criança traz uma nova vida, um sopro de vida dentro da família criança Mas como que é a sua vida aqui na Austrália? A cultura australiana e a vida australiana deu muito certo comigo É, é? Muito, muito E aí, o que eu digo, ser muito australiana brasileirada, é que assim, eu cozinho todo dia Então minha casa sinta aquele cheiro da comida brasileira todo dia É, eu não sou tão séria, né? Aliás, eu sou nada séria A gente brinca muito na minha casa Eu tenho como lema, deixar muito alegre minha casa Porque eu acredito que a mãe aqui é o coração da família É, matriarca, né? Quando você tá feliz, tá todo mundo feliz Quando você tá irritado, tá todo mundo irritado Então eu escolho tá feliz Às vezes eu tô irritada, meus filhos não têm nada a ver com o que eu tô irritada Então deixa de lado, porque você tá com os filhos agora Então você tem que tá feliz com eles Então eu tenho um lar assim bem harmonioso Mas porque eu faço escolhas E uma das minhas escolhas foi realmente levar uma vida numa rotina bem australiana E guardar a minha brasilinidade Existe essa palavra? Acho que sim, né? Guardar a minha brasilinidade que é o ticaticabum É o ticaticabum É o ticaticabum Olha, o seu ticaticabum é mais perfeito Da Carmen Miranda Nossa, eu chego lá, ódia, hein? É, é isso E fica, como é que você lida? Eu não lido muito bem com os horários aqui da Austrália Esse negócio de 5 horas tá tudo fechado Me irrita profundamente Até porque eu trabalho às 6 Até às 6 Quando eu saio não tem mais nada pra fazer Só tem que ir pra casa pra ir dormir Aliás, a Austrália não tem esse negócio A gente dorme muito cedo Como é que é a sua vida nesse sentido? É, é um pouco difícil Porque eu gosto de dormir tarde E meu marido não Porque também ele é ciclista Então ele 4 e meia da manhã ele acorda Ele anda Ele anda 80 quilômetros de bicicleta Antes das 7 e meia da manhã A família toda é louca, né? Tem uns dias que eu vou dormir Me vou pra casa mais cedo Mas a gente não transa, né? Ah, pelo amor de Deus, né? Porque senão como é que faz? Aí não dá, né? Mas as noites que eu tô lá no Snapchat Até mais tarde Meu filho não tem a menor chance de transar Por quê? Porque eu tô na noitada E ele já tá dormindo Pra não perder a bicicleta Olha A gente vai gerenciando Mas a razão de fechar tudo às 5 da tarde Não me incomoda Porque eu tenho uma família Então eu tenho que estar em casa mesmo Já preparando o jantar pros filhos Eu acho que você que tem uma vida solteira Realmente deve ser um saco É um saco Um saco Bom, sem dúvida O que vale mais a pena na Austrália É você se dar a chance de ter uma vida Como você nunca ter em nenhum outro lugar do mundo Eu acredito Que é uma lifestyle incrível Por exemplo, agora nós estamos aqui sentados E ali nossas bolsas Com o telefone Tá tudo jogado Tem pessoas passando atrás aqui da câmera A gente tá com uma câmera bem grande aqui Cara, que é dela Porque é rica Ela é rica E aí o que acontece A gente tá tão tranquilo, né Não acontece nada Então assim, tem uma vida tranquila Dia de praia Se eu for pra praia agora Que tá um dia de sol Vai tá lotado As pessoas não tem aquele estresse De ficar cuidando da casa Limpando Tá sol Eles largam a casa do jeito que estavam Curtir a vida E viver Dirijo 5 minutos Você tá na praia A gente janta na praia Não tem dinheiro Vamos fazer um sanduíche Senta na areia da praia Come um sanduíche com as crianças Então, o que é Assim, incrível É Você se dá a oportunidade De ter um Viver a vida Num país como a Austrália Pra mim Isso foi o maior presente Que Deus me deu na minha vida Por que você não gosta da Austrália Assim, que é o Moda Austrália É O que eu detesto na Austrália São, na verdade Vícios, né Que é um povo muito viciado em bebida É um povo Que usa muita droga E muito gambler Que é Jogadores De jogadina Então, assim Nossa, é verdade isso Tem muito Muito Muito, muito Oitenta por cento, né Até descobri fazendo um vídeo outro dia Que oitenta por cento dos australianos Estão envolvidos de alguma forma em jogatina Porque tem as lotos Tem muito cassino aqui Tem aquelas máquinas de pokers Tem jogatinas dentro dos pubs Mas é muito certo dizer Que quando um problema Ele passa a ser cultural Passa a fazer parte De uma nação Ele é muito mais difícil De ser removido daquilo Porque a cultura daqui É você ir pro papo e beber A cultura que quando você é adolescente É provar drogas Então, assim É cultural E o problema é sério E aí tem que ficar de olho, né Ah, que pena Acabou Mas a gente vai se encontrar muito mais vezes Com certeza Finalmente, né A gente conseguiu marcar esse primeiro encontro Isso Mas só, no meio de muitos Vem muita novidade por aí Com certeza Eu queria te agradecer Você não tem noção da honra que eu sinto De ter você no meu canal Você é uma pessoa maravilhosa Ai, muito obrigado Pessoa que agrega E eu tenho certeza Que muito em breve A gente vai estar vendo Essa flor Essa mulher linda Com milhões de seguidores Porque, ó Você merece Traz sempre uma coisa positiva Tá sempre ensinando coisas maravilhosas E é pra isso que a gente está Nessas mídias sociais Pra agregar Pra mudar Pra trazer coisas positivas E você faz isso muito bem Muito obrigado Por essa honra de te ter aqui E, ó A partir de agora é compromisso Eu quero te ver muito mais Com certeza Eu quero agradecer Você Eu é que estou super honrada De estar aqui A vocês que são seguidores do Emerson Não saia se inscrever do canal dele Ele arrebenta E me veja nos comentários Que eu comento em quase todos os vídeos aqui Que eu adoro o canal dele Eu não E muito obrigada É uma honra incrível Ter você agora como um amigo Amigos youtubers O YouTube já me deu tantos presentes E um deles com certeza é você Obrigada Ah, você ama Por favor, se inscreva no canal da Márcia O link está aqui Se não conseguir se inscrever Já sabe qual é a mágica Na barra de descrição Tem o endereço Tudo certinho Tem também todas as mídias sociais Você que é a mulher É a louca do Snapchat É a louca de tudo que é lugar Gente, eu não sei como é que você consegue Mas você consegue Ei, só uma coisinha Eu fiz uma entrevista com ele no meu canal Vamos lá assistir Ó, ó, ó Abafa É só pra lembrar pra você me ver lá também Ó, o paparazzi tá voltando Chegou, é hora de ir embora É hora de ir embora A gente espera que você tenha gostado Muito obrigado pra sua audiência E a gente se vê no próximo vídeo Namastê, bitch Tchau Namastê, bitch Tchau